Essa é mais uma edição extraordinária da sua central internacional de notícias relacionadas ao mundo do skin care Mais um Cyber News começando com os favoritos do ano Qual cosmético é o seu favorito? Em qual você votou? Você entrou? Você votou? Então vem, 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 vem Eu adoro uma abertura dramática. Vamos repetir? Sejam muito bem-vindos a mais essa edição extraordinária do Cyber News A sua fonte inesgotável de notícias no mundo do skin care Especialmente com favoritos do ano de 2020 Esse ano tão difícil para todos nós, mas que juntos seremos mais fortes Primeira categoria tivemos uma mudança impressionante Ano passado quem ganhou foi o sabonete verde da Vichy, Norma Derme E esse ano quem ganha é o sabonete facial da Salve Que também fica com a segunda categoria, o tônico renovador facial também ganha essa segunda categoria Superando, portanto, o tônico tão querido, o tônico de ácido glicólico da The Ordinary Pausa para tomar um café em minha caneca de adulto Na terceira categoria de sérum facial aparentemente inabalável A niacinamida da The Ordinary perdeu para os novos produtos da Creamy Uma das categorias mais importantes da nossa premiação hidratante facial Manteve a sua colocação Hydro Boost É novamente o hidratante facial favorito de vocês que votaram lá no meu Instagram Polêmica! La Roche ou Biore? Quem ganhou a categoria de melhor protetor solar? As duas! Empate técnico nessa categoria desses dois protetores tão queridinhos por vocês Ano passado quem ganhou essa categoria foi o protetor solar da Esdin Que ainda era a fórmula antiga Uma das categorias mais esperadas e votadas por vocês foi o principal lançamento de skincare do ano Qual foi para você? Você está concordando com essas questões todas, com esses resultados? Deixa nos comentários a sua opinião e aproveita para ouvir agora o grande vencedor da categoria lançamento do ano Que foi a Creamy com seus novos produtos Mas também teve a nova linha de produtos para cuidados faciais do Boticário, Botique E também o nosso querido de muita gente porque tem um preço bacana, o hidratante em gel da Nivea Mas ainda assim a Creamy manteve a liderança Na categoria esfoliante facial mais uma vez esfoliante enzimático dá salve salve dando um show de premiação hoje na noite Agora com você a categoria máscara facial Aquele momento gostoso quando a gente chega do trabalho e quer usar alguma coisa com efeito rápido Que demora de 15 a 20 minutos com enxágue para usar antes ou depois do banho Mas sempre depois de lavar o rosto Quem vence a categoria de máscara facial foi também a máscara facial Hydro Boost Que é aquela máscara que você compra no envelope Mas também tivemos Natura, a máscara purificante de Natura Quase, quase no primeiro lugar Ainda assim Hydro Boost ganhou Lembrando que ano passado quem venceu foi a máscara da The Body Shop Agora que rufem os tambores porque é a última e mais importante categoria Qual a marca mais desejada do ano? Qual foi a marca que você mais desejou do ano? A marca vencedora do ano passado foi a Shiseido E impactado com esse resultado A marca mais desejada do ano é nacional É a Salve Por um voto ganhou a da Shiseido esse ano Em terceiro lugar SkinCeuticos Clinique também teve votos E a nova marca da Rihanna Fenty Skin Para você que quer conferir os vencedores do ano passado Eu vou deixar aqui nos cards os grandes vencedores O que nos aguarda em 2021? Será que a gente vai manter esse pódio? Será que a disputa vai ficar mais acirrada? Quais serão os próximos lançamentos? O que você acha? Para conferir a premiação do ano passado Você clica no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards Muito obrigado você que votou Você que participou Você que comenta ativamente aqui no meu canal E também lá no meu Instagram Se você ainda não segue ArrobaGustavoSaber Se inscreve no canal Caso não seja inscrito E aproveita para ativar as notificações Assim eu pipoco do nada no seu celular E você não perde nada Muito obrigado você que votou e participou E você também que assistiu até aqui Um grande abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho